E hoje a Louvre traz pra você dicas, dicas de moda, dicas de elegância. Então vamos começar. A primeira delas, não fique presa às regras. Eu diria o quê? Se está em alta, por exemplo, esse sapato de plataforma, que ele é mais alto, o salto também é mais alto, e você não gosta, não se sente bem, é desconfortável, você não tem que usar. Há outras maneiras de estar elegante, bem vestida, sem ser exatamente isso. A segunda dica, respeite a sua essência. A sua essência é aquilo que nós somos, que a gente traz lá de dentro, e a gente precisa respeitar. Por exemplo, vou falar de mim, porque estou aqui conversando com vocês. Se eu gosto de franja, e as franjas vieram com muita força, eu aproveito e posso usar. No vestido, na blusa como estou, como eu gosto e como eu queira, porque na verdade é a minha essência. A terceira dica, conheça as proporções do seu corpo. Cada uma de nós tem um estilo longilíneo, é a nossa maneira de ser, o nosso físico. Então, veja bem, eu, por exemplo, me sinto melhor, fico melhor com umas calças, tipo pantalona, tipo flare. Outras mulheres ficam bem, tanto com uma, quanto com a calça skinny. É uma sorte, mas a gente deve procurar usar aquilo que nos favorece. Veja bem, se eu uso uma calça skinny, para o meu tipo físico, para a minha proporção, não fica bom. Já se eu uso uma calça flare, eu me sinto melhor, ela veste melhor. Então, a gente deve usar aquilo que nos favorece e nos valoriza. A quarta dica, eu diria a você, cuide da imagem da mulher que você deseja ser. É muito importante, porque a imagem chega antes que a gente. Então, cuide dessa imagem daquela mulher que você deseja ser. E a quinta dica, use estratégias a seu favor. Valorize aquilo que você tem. A elegância, sobretudo, vem de dentro de cada um de nós. Elegância, bom gosto, harmonia, tudo isso você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.